Música Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ Quem fala com vocês é o David Jones E estamos de volta com Assassin's Creed Mirage Na verdade, RJ é a primeira vez que a gente vai jogar aqui com vocês Bom, tenho que confessar que eu já zerei o jogo e tudo Vai ter a review, sai meio dia Mas eu vou postar aqui o Gameplay do início Para vocês verem como está o início do Assassin's Creed Mirage De volta às origens do Assassin's Creed Digamos assim, um pouquinho, mais ou menos Vamos ver, vamos começar um novo jogo E vamos ver o início de Assassin's Creed Mirage aí para vocês Você já me perguntou sobre esta memória Eu menti, disse que havia se perdido Fiquei em dúvida se a lição correta seria passada Este homem já viveu muitas vidas Mas ainda tem muito o que nos ensinar Se bem que ele não passava de um mero ladrão quando chegou até nós Lutando para sobreviver nas ruas de Bagdá Sonhando com um futuro melhor Não apenas para si, mas para todos que sofriam na marginalidade Por um tempo ele viveu numa era de ouro No auge e no coração do Califado Abássida Raspe a superfície dourada E vai encontrar podridão por debaixo A ordem dos anciões lutou Para se erguer e espalhar crueldade pela terra Os ocultos, como éramos conhecidos, resistiram Atacando nossos inimigos nas sombras Uma luta eterna Séculos atrás, ele estava em seu coração Massim Ibn Israq Ele honrou o credo O desafiou Devemos fazer o mesmo Todos nós podemos confundir as sombras que caminhamos com a luz que servimos Talvez um dia seremos testados como ele foi Temo que a hora esteja chegando O final dos mesmos Quer me saber A hora esteja desistava A hora esteja quando entra Temos tentar A hora esteja A hora esteja Devemos Saiba A hora esteja O seis A hora esteja Suos E Calma, Bassin. Respira. Foi o Jin de novo? E o que o nosso amigo queria dessa vez? Arrancar a carne dos meus ossos, comer minhas tripas. Ele nunca diz nada, mas sempre deixa uma marca. Eu ainda o sinto tocando na minha pele. Nada original. Devia dizer isso a ele. Esqueço o Jin por enquanto. Hoje é um novo dia e temos trabalho a fazer. Dervis deixou outro contrato. Pra quem? Eles de novo? A gente ganharia mais dinheiro vendendo água pra Camilo. O que é isso, Nihal? Você não tem senso de responsabilidade? Isso não enche nossas barrigas. Não? Mas alimenta a alma. Vou esperar lá fora. Bom, galera, a gente já vê no início a mensagem que eles estão passando, né? É uma história de assassinos. Que eu acho que isso era uma coisa importante que eles queriam passar no marketing. E logo no início já mostra de cara que a gente está numa história de assassinos mais uma vez, como antigamente. Assim, eu sei que é uma redundância eu falar isso, mas poucas empresas fazem cenários como Ubisoft, tá? Olha só que belíssimo. Belíssimo cenário. Caraca, são bem bons. Ambar. Ambar. Olha o Parkour aí. Esse aqui é o... Fazem antes de virar assassino, né? E só, fica aí na correria. Fazendo serviços. Vamos lá. Sobre esse contrato, eu não quero lhe importunar. Estou apenas cuidando de você e a Sadiki. Não é nenhuma inconveniência enfrentar nossos opressores como fazem os ocultos. Você acha que vai ser algum tipo de herói um dia, o próximo Gilgamesh? Não. Sou apenas filho de um servidor público, que dedicou sua vida ao bem de seu povo. Apenas para ser menosprezado e esquecido. Mas, me sinto honrado por pensar que eu poderia alcançar tais alturas. Só consigo almejar elas. Não foi nada disso que eu disse. Mas foi o que eu ouvi. Quantas aglomerações. Deve estar acontecendo algo importante. O califa foi convocado ao Palácio de Inverno. Certamente a comitiva dele está impulsionando tal multidão. Doações? Que é uma doação involuntária? Um truquezinho para nos deixar espertos. Se o contrato não nos alimentar, o califado vai. O comerciante deixou a bolsa dele na mesa. Vamos começar com uma parte. A visão de águia, né? Eu vejo aqui que tem um negocinho para eu furtar. Opa, ninguém viu. Vambora. Camelo aqui. Bom escolhido. Um olho aguçado e uma mão ágil. Uma dupla fórmica. Ali. Aquele nervosinho. Ele deve ter alguma coisa de valor. Nervosinho. Vamos roubar. Olha o furto. Você usa a visão de águia para localizar e faz um minigamezinho. É muito legal esse minigamezinho. Porque ele é muito simples. É simplérrimo. Mas é legal que você rouba um monte de jeito e tal. E eu saio roubando todo mundo do jogo. Opa. Ninguém viu, ninguém viu. Bem sorrateiro. Bem sorrateiro. Peguei seis de RAM. Ó, mais um aqui ó. Opa. E ali. Naquela tenda. Ela tem dinheiro. Onde? Ninguém viu. Qual tenda tem dinheiro? Ah, não. Já tá lá no Dervis. Então, galera. É o que eu tô falando. Se você botar... Se realmente é o mestre dos ladrões de andar... Se você colocar... Claro que não, Ogra. Se você colocar que... A música do Aladim. Aquela... Uma das primeiras lá. Que ele corre e foge dos caras pela cidade. Eu quero que alguém faça essa montagem, por favor, tá? Do Basen aqui. Nesse início, principalmente. Porque ele não tá com roupa de assassino. É Aladim, cara. Totalmente, Alad. Dá pra fazer carinho no gato. Pô, peraí. Vamos fazer carinho no gato? Porque eu não fiz carinho no gato. Nenhum no jogo. E vai que isso dá troféu. Deixa eu ver. Foi o Ativement, na verdade. Eu tô no... Eu tô jogando no Xbox Series X, tá? Pra quem tá se perguntando. E, cara, eu vou te falar que os 1000G ou a platina desse jogo aqui tá mole, mole, tá? Tá mole. Eu só... Eu zerei o jogo e eu peguei quase... É... Sei lá, 70% dos Ativements. Sem me preocupar com isso, entendeu? Então tá tranquilo pra pegar, hein? Galera que curte aí. Eles parecem agitados. O que será que vamos ouvir? Ai, 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 ai. Que garoto preguiçoso. Estávamos te esperando. Alguém tem que planejar nossas refeições. Esperem. Comida? Eu não mostraria isso nos mercados. Confie em mim. Vaz a Dayan. Ela usa muita madeira. Usa mesmo. Você parece cansado. Está bem. Nada que uma boa aventura não resolva. Do que precisam? Um livro de contas no porto. Sozinho não vale nada. Mas a informação que tem nele é valiosa para eles. Ah, isso é muito fácil. Não tem nada mais difícil? Eu posso fazer mais. Não me importo com seu ego. Tem muitos guardas do califa aqui. E você tem que se lembrar disso. Você se preocupa mais comigo agora do que quando moramos em Bagdá. Minha preocupação é igual. Só envelheci e cansei de esconder isso. Traga o livro para cá, rápido. Não conversamos sobre o meu pagamento. E não vamos. Não até o trabalho estar feito. Você sabe como eles são. Que surpresa. Ele é só um mensageiro. E você ainda é só um garoto de recados. Pode fazer isso sozinho. Eu os vi com todos os soldados desfilando até o palácio de inverno. Eles tinham espada e se lança... Roube o livro de contas. Você está sozinho, Basin. É um trombadinho, Basin. Cara, muito bonito que está esse jogo, hein? Caramba. Olha, eu no momento não mato ninguém, né? Qual foi o título do que recebemos? Dezesseis caixotes, um baú, seis sacolas. Da última vez que verifiquei o livro de contas, só restavam três caixotes. Deus encarregados deles até amanhã à noite. Se eles não aparecerem, vamos supor que esqueceram as mercadorias. Abram. Fiquem com o que quiserem. Joguem o resto fora. Espere aqui. Vai meter o stealth. O stealth desse jogo está bem gostosinho, tá? Mas o quê? Bem gostosinho. O cara chega perto, a gente dá o stealth kill. Né? Quem? Se me virem, eu vou ter que fugir. Ainda bem que eu consigo passar desses guardas fracotes. Opa. Esses guardas fracotes. Mas bolado mesmo, né? Sem arma, sem nada. O cara botar os caras pra dormir, é bolado. A porta trancada. Contra a chave, vamos usar a nossa visão. Ó, o amigo com a chave tá ali. Vá. Deixa eu carregar esse amigo aqui, vem cá. Cadê o nosso camarada? Ó, o cara com a chave subiu aqui. Subiu? Acho que ficou mais fácil pra mim, então. Vamos lá. Ah, não subiu, não. Só apareci que ele subiu. Ah, ué, ele tá aqui dentro? Tá, tem que ter um jeito de entrar aqui. Temos um amigo ali. Mais um. Vamos pegar esse malandro aqui. Eliminando, né? Deixando... Eliminando os problemas. Aí, onde que tá o nosso amigo com a chave? Tá pra lá, né? Não, parece que não tem... Ó, o cara com a chave ali. Eu tenho que dar um jeito de entrar aqui. Vamos multiar as coisas aqui. Aqui, boa. Vira pro outro lado, meu amigo. Acho que é... Acho que é o que dá. É, é sempre bom lutear tudo. Que você vai ganhando uns... Uns... Negocinho. E você vende depois. Vamos lá pegar o livro de contas. E levar lá pro nosso amigo. Muito bem. Muito trombadinha, né? Rouba as coisas, tá correndo. É o Aladdin, basicamente. Tô vendo que ainda tá inteiro. Eu tô bom. Foi fácil demais. Easy. Poderíamos ter alguns olhos nessa cidade. Bombeiro, que posso fazer. Ela parece importante. Você devia negociar um pagamento melhor. Shhh. Ah, bacinho. Bem na hora. Conseguiu? Sem problema. Me dá isso. Você é um deles. Aqui. Parece que foi entregue hoje de manhã. Tem certeza de que é o Baú que está procurando? Tenho certeza. Pague o garoto. Se precisar roubar alguma coisa, sou o cara certo. Dervis pode confirmar. Ele me deu todos os seus contratos. Então você fez a sua parte. Posso fazer mais. Dois dos meus melhores homens morreram nessa busca. Duvido que um ladrãozinho se sairia melhor. Então deixe eu me juntar a vocês. Tem duas vagas aí. Melhor eu pegar metade desse pagamento pelo insulto. Obrigado, Dervis. Escute aqui, Bassin. Se quiser continuar trabalhando comigo, fique na sua e de boca fechada. Por que se humilhou daquele jeito? De que jeito? Como um mendigo, desesperado para que te notassem. Desesperado? Mihal, sou bom no que eu faço. Aquela mulher teria sorte de me ter. Mas ela não quer você. Você é um ladrão de rua com os pés sujos. Para que se esforçar? Por que continua se humilhando desse jeito? Porque ser ladrão de rua não é a minha maior ambição. Tenho mais a oferecer ao mundo do que meus dedos ágeis. Só não perceberam isso ainda. Quase, Jacibi. O que é isso? Esta é a minha mais nova criação. Me ajuda a afastar comerciantes irritados quando eles... me pegam fuçando as mercadorias. Acho que não vou ser afetado por isso. Você está fedendo. O que aconteceu? Ah, estávamos pescando no porto desde hoje de manhã. Mas não pegamos nada. O porto? Você viu ou ouviu alguma coisa sobre um baú? Ah, ouvi. Um baú preto. Muito lindo. Uns guardas o levaram para o palácio. O que está fazendo? Eles querem um baú. Então eu vou pegá-lo. Aí eles vão ver. Não tem como te convencer, né? Então vamos fazer isso juntos. Se te pegarem no palácio de inverno, vão te matar na hora. Precisamos de um caminho seguro para entrar. E eu acho que sei onde podemos achar um. Vamos lá com o Nihal. Bora, Nihal. Você não tem que se envolver, Nihal. Eu sei o que pensa sobre isso. É uma grande bobagem. Mas parece que isso não vai te impedir. Então eu vou junto. Para te irritar até você desistir dessa ideia de roubar um baú do palácio de inverno do Califa. Falando desse jeito, você só me deixa mais animado. Nós vamos ou não? Bora. Mostra o caminho. Esse plano é insano, Bássio. Mesmo se conseguíssemos. E se você se juntasse a eles? E aí? Você vai nos esquecer? Claro que não. Nihal, os interesses deles são os nossos interesses. Você, eu e todos os outros moradores de rua já foram deixados de lado. Vivendo de restos e água suja. Posso ser um instrumento que nos vê fora dessa vida. Que vê que Jacibe pode usar seus talentos para ser um artesão de verdade. Que vê que bons homens não são descartáveis como o meu pai foi. E que nenhuma criança devia ficar pensando no dia de amanhã. Esse negócio, né, galera? Quer ir trapes assassinos. Não quer ser só um ladrão de rua. Pô, tá certo. Olha o palácio aí. Bonito pra cacete, cara. Que isso. E esse jogo, assim, os visuais impressionam muito legal. O gameplay é muito legal. Eu curti pra caramba, tá? O Mirage. Agora, minha review sai, minha análise, né? Sai meio dia, tá? Vocês podem nivelar tudo que eu achei sobre o jogo. Tem esses problemas? Claro, né? Vamos combinar. Ainda assim, é um jogo do Ubisoft. Mas, é... Eu gostei. Aqui. Vamos esperar o anoitecer. O lugar que você está não traz boas lembranças? Faz pouco tempo que estávamos aqui vendo nossos espólios. Sob o céu noturno. Exatamente assim. Naquela época, o risco era menor. E o prêmio também. Bem, antes de você receber o seu prêmio, tem que chegar até ele. E até onde eu sei... Pra isso, vamos precisar ser criativos. Sempre dá pra tentar o portão da frente. Você vai ter que me contar se isso funciona pra você. Aonde você tá indo? Tive uma ideia. Se você não tiver nenhuma, é melhor seguirmos a minha. Espera. Vamos lá. Em filtro do Palácio de Inverno. Sabe quando entrar no palácio e tal. Forma de se filtrar. É uma das maneiras de você, ó... Está escuro o bastante. Vamos com a Ni'Hall. Ni'Hall! Já voltou pra mim? Não dá assim. Eu tô aqui. Muito sensível. Eu sei que você odeia ficar sozinho. Ah, isso mesmo. O stealth nesse jogo tá bem gostosinho, galera. E eu não costumo gostar muito de stealth, não. Mas eu curti. Ah, já estou sentindo o gosto. Shhh. O stealth é a futividade, né, galera? Vamos roubar o baú preto. Tem alguma coisa lá. Eu tô contigo. Tô do teu lado aqui, ó. Caraca. Bora, Ni'Hall. O cara vai voltar. Não espalhe. Mas vou me dizer que Ibi e Muhammad andou falando com vários dos nossos homens. Com os camponeses também. Esse tipo de homem atrás... Você viu os combinados? Que trajes esquisitos. Beleza. Beleza. Trancado. Procura em volta? Opa. Tem tobolinha. Cadê? Ali. Aquele malandro ali. Beleza. Tem três soldados vindo na minha direção, né? Esperaram eles passarem. O robô cara foi embora. O robô cara foi embora. Tome. Eu podia furtar ele, mas... É, concordo. Melhor assim. Os serviçais do palácio não... Não me detectam, né? É só os guardas mesmo. Conseguiu achar uma chave? Achei. O califa parece inquieto. O filho rebelde dele também não está ajudando. O jovem está curioso. É a primeira vez dele no palácio, não é? Acho que é melhor deixá-lo explorar. Atender as nossas vidas deles... Não, mas daí não tem que entender. Lá estão eles. Venha! Por ali. O califa está esperando. Eles chegaram, Maolai. Fora! Todos vocês! Quero vê-los sozinho. Pai, me deixa ficar. Levem-no. Parece pesado. Nunca vamos conseguir tirá-lo do palácio. Então a gente vai ter que levar o que está dentro dele. Senhores, boas-vindas. Tudo está de acordo. Sei que isso é muito importante para você. Não se preocupe, ficará seguro aqui. Não vamos aceitar menos que isso. Vamos continuar o trabalho e voltar quando estivermos prontos. Prepare-se, Califa. Ah, e por acaso eu poderia ver o conteúdo? Se arriscaremos nossas vidas protegendo isso, temos que saber... Você não viu nada. Você não vai dizer nada. Entendeu? Vamos lá. Negócio tenso aqui. Tem alguém vindo. Por aqui. Parece que não tem ninguém. Opa. Lutz? Lutz? Olha só esses arcos. Se a gente tirasse um pedaço, dava pra ganhar muito ouro. Tudo bem, Bassin. Abra. Pegue. Corra. Bassin, depressa. Bassin! Você tem alguma ideia do que vão fazer comigo? Por favor. Eu, eu sinto muito. Isso. Isso é culpa sua. Pare. Por favor. Seu ladrão asqueroso. Não. Corra. Vambora, foge. Foge. Matamos o califa, meus amigos. Não, agora sim. Tá 100% ala... Eita, porra. Totalmente aladim. Fugindo do... Cara, galera. Pô, por favor. Providencie a montagem aí. Dessa cena aqui. Fugindo com a música do ladinho. Eu sei que eu falei isso várias vezes, mas é porque, pô... Não é possível, né? Volte para o esconderijo. Vambora. O califa, pelo que eu entendo, é tipo o rei, né? É o governante máximo desse lugar aqui. É o que nós fizemos. É, vocês mataram o rei. Nadando, vamos de qualquer jeito. Foge. Qualquer coisa, a base me alega que não foi você que matou, não. Não, espera. Não vai demorar. Te peguei. Ali. Tá, cedo conflito. Não se importe. Preciso ficar aqui. Caramba, hein? Se esses caras me veem aqui... Vamos agora. Para o esconderijo. E complicou, né? Vocês mataram o califa somente. Apenas, né? Mihaos. Nihaos? Hum. Hum. Ah... Não! Para! Para! O que você quer de mim? Calma. Calma, Pazin. Nihal? Na verdade, não. Você está bem? Que bom! Porque você precisa me explicar isso. Eu não sei do que está falando. Conte o que aconteceu. O silêncio não é seu aliado aqui. Não é silêncio. Eu não sei explicar o que vi. Aquele objeto. Ele fez alguma coisa comigo. Eu estava em outro lugar, com frio e assustado. Quando percebi, o califa já estava com as mãos no meu pescoço. Eu... Foi um acidente. Eu não queria... Eu só queria ajudar. Temos que tirar você daqui. Tem um barco nas docas a oeste. O quê? Não. Eu não posso ir embora. Eu tenho que achar a Nihal. Pare e pense, Pazin. Os guardas do califa estão procurando o assassino. Um ladrão jovem com a sua descrição. Eles não vão parar até te encontrar. E quando o fizerem, você não vai para a prisão. E sim uma cova rasa. Estou te dando uma segunda chance. Aceite-a. Nihal, Dervis, todos estão em perigo. Bom, galera. E assim começa a jornada, né? Os soldados estão caçando todos que se parecem comigo. Eu vou só... Essa próxima parte. Só para vocês verem. Mas... Começa a jornada dele como assassino, né? A mestra vai ajudar ele. Porque ele matou o califa. Eu não estarei seguro se não despistar esses guardas. Tá. Tá todo mundo perseguindo. Não tem jeito de... Passem. Passem. Não olhem. Não havia nada que pudéssemos fazer. Nada? Se o califa estivesse vivo, isso não teria acontecido. Cuidado para quem você aponta esse dedo, Passem. Roubar o palácio foi ideia sua. Só para impressionar seus amiguinhos. Eu nos salvei. Você matou eles. Você fez isso. Eu acho que veio dali. Eu nunca mais quero te ver. Corre! Todos eles estão mortos. E era a mim que queriam castigar. Eu. Bom. Eu não posso ficar a ele. Não posso. Galera, então é isso. E agora a gente vai fugir. Depois do que aconteceu. E nossa aventura começa com os assassinos lá. Tá? Bom, galera. Eu vou finalizar por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Se vocês gostaram. Não esqueça de se inscrever. Clica no gostei. Comenta. Até a próxima. Com mais um jogo. Mais um vídeo. Valeu! E aí